O maior erro que a gente estava cometendo, a gente descobriu depois o porquê o Combo Rural dava tanto resultado. Porque de fato o Combo Rural é o serviço que resolve o problema do cliente. Pré-Combo Rural, antes do Combo Rural, nós éramos profissionais altamente técnicos. Você, Gelo Santiago, em nível de mestrado, especialista em regularização fundiária oral, com estudos técnicos feitos com drones para regularização fundiária oral. Eu já era especialista em topografia para construção de pequeno, grande porte. Já tinha um pouco de experiência também em gestão. Mas isso não era definidor da nossa empresa ter sucesso. E a gente observava outras empresas com pessoas que não tinham o nível técnico que a gente tinha e tendo mais sucesso que a gente. E ficou muito bem claro para a gente, e é muito importante que você, que fique ao vivo aí, que está ao vivo com a gente, fique bem claro que o seu nível técnico, o seu nível, se você tem mestrado, se você tem doutorado, se você fez pós-graduação, se você fez MBA, se você é engenheiro, se você é técnico, se você é geógrafo, se você é arquiteto. Pessoal, isso não define se você vai ter sucesso na área ou não. E isso não define se você vai ter sucesso no Combo Rural ou não. Por quê? Porque a gente via que a gente tinha uma empresa altamente técnico, nós éramos profissionais altamente técnicos, nós fazíamos uns serviços de georreferenciamento altamente técnico impecável. Mas esse serviço de georreferenciamento impecável, ele não resolviu o problema do cliente.